Confira as ações do governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional e suas vinculadas. No Piauí foi inaugurada a primeira etapa do sistema de esgotamento em Floriano. Esta e outras ações de infraestrutura urbana foram executadas pela Codevasp, com investimentos de 61 milhões de reais. São ações importantes para a cidade de Floriano, para o Piauí, e é a orientação que nós estamos recebendo do Presidente da República, de olhar com muito carinho para o Nordeste brasileiro. Ainda na cidade de Floriano, Rogério Marinho entregou 499 moradias que vão beneficiar mais de 1.900 pessoas. Outras 100 unidades foram entregues em Buriti dos Lopes, no Piauí. É muito importante essa casa para a gente e hoje a vitória chegou. O MDR também entregou 500 novas moradias no Rio de Janeiro e no Paraná. O investimento federal foi de 35 milhões e 700 mil reais. Mais de 2 mil pessoas serão beneficiadas. Mais de 13 milhões de reais foram liberados para a área de saneamento em 10 estados. Os repasses vão garantir a continuidade de obras para abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais. Também foi autorizado o repasse de 21 milhões e 200 mil reais para obras de saneamento integrado em Natal. 19 mil e 600 famílias serão beneficiadas. O MDR destinou mais de 40 milhões de reais para obras da barragem Oiticica, no Rio Grande do Norte. O empreendimento vai beneficiar mais de 350 mil pessoas com acesso à água. No Maranhão, o ministro vistoriou obras de centros comerciais, entregou kits de proteção de nascentes e autorizou 5 milhões e 700 mil reais para a pavimentação de 48 ruas no município de Imperatriz. Nós fomos orientados pelo presidente Bolsonaro desde o início de não deixarmos faltar recursos para que não haja descontinuidade nas obras que são importantes para a população. A Sudeco liberou 1 milhão e 700 mil reais para quatro cidades no Centro-Oeste. Os recursos serão destinados à compra de maquinários, manutenção de vias e drenagem de águas pluviais. Com incentivos fiscais da Sudam, empresas poderão manter mais de 13 mil postos de trabalho na Amazônia Legal. A iniciativa deve movimentar 20 bilhões e 200 milhões de reais na região. Foram liberados 27 milhões de reais para Santo André, em São Paulo. Os recursos vão possibilitar, além da criação de um parque tecnológico, melhorias na iluminação pública, ampliação e reforma de calçadas, construção de ciclovia e estacionamentos. O DENOX está recuperando 50 quilômetros de estrada no município de Curaçá, na Bahia, com investimento de 1 milhão e 400 mil reais. A obra vai beneficiar o tráfego na região e apoiar o escoamento da produção agrícola. Acompanhe nossas redes sociais e fique ligado nas ações e programas do Ministério do Desenvolvimento Regional. E aí Legenda Adriana Zanotto